Hoje você vai entender como foi feito o planejamento para que o Felipe conseguisse ressuscitar o velho 45 e o que ele precisa fazer a partir de agora se ele quiser mesmo que o bar dê dinheiro para ele e comece a se pagar. Olá meninos e meninas, esse é o vídeo bem curtinho só para você entender qual é o raciocínio por trás do planejamento que a gente faz lá no reality. Como você viu, o Felipe meio que abrimão, ele tipo jogou na nossa cara que a gente está aqui para fazer uma palhaçada, não é verdade? Ele brincou com os meus sentimentos, ele acha que só porque ele pode apanhar do velho 45 a um ano e meio a Nath e toda a liga dela também era no saco de pancada, mas na verdade não é isso. Recado importante da Nath para você, se você falou, pô vamos ajudar o Felipe, vamos até o bar do Felipe Se você for ao bar do Felipe, pelo menos seja mais inteligente e vai de 99, porque não vai correr nenhum risco você sabe se você beber, você não pode e não deve dirigir e além disso a 99 tem a dupla imbatível que eu mais amo que é preço e qualidade. Você que é passageiro paga menos, mas o motorista que está lá trabalhando ganha mais dinheiro por isso que eu gosto tanto da 99, porque todo mundo sai ganhando. Ah, e atenção, se você é motorista ou conhece alguém que trabalha com motorista de aplicativo fala para essa pessoa que a 99 ainda tem um plano de fidelidade, que é o Somos 99. O que é isso? Todo motorista que adere ao plano Somos 99 tem descontos em vários parceiros, desconto em plano de saúde tem toda uma rede para você conseguir comprar tudo o que você precisa mais barato Ainda tem desconto em cursos, desconto em combustível, entra lá para ver tudo que tem de benefício no Somos 99 Plano do Felipe, esse aqui foi um dos planos mais complicados de fazer, porque assim que eu investiguei profundamente a vida financeira do Felipe, eu já entendi que não tinha solução Ele tinha apenas uma escolha, abrir mão do bar E todo plano que eu montei para o Felipe foi feito para que ele compreendesse na prática que ele hoje ainda não tem condições de manter o bar aberto O ideal para o Felipe seria fechar o bar Mas, já que ele era teimosão e falou, não, quero manter o bar aberto Eu falei, beleza, quer manter o bar aberto? Vamos mostrar o que você precisa fazer para manter o bar aberto Eis que, depois de 10 planilhas para mostrar vida financeira pessoal, vida financeira PJ Toda a dívida que o Felipe, pessoa física, acabou contraindo para pagar as dívidas do bar Ele chegou perto de uma dívida de 150 mil reais Não, isso ainda não convenceu o Felipe a fechar o bar Então eu mostrei para ele, numa projeção, qual seria a dívida dele daqui a um ano E essa dívida que hoje ainda é de quase 150 mil reais Vai estar em aproximadamente 350 mil reais Nessas quatro semanas que nós ficamos juntos Para que ele conseguisse pagar uma parcela da dívida que ele tinha Mas não estava conseguindo pagar Manter a vida dele, que afinal de contas ele tem um custo Que hoje ele não está pagando nada Porque afinal de contas era a família do Felipe que estava sustentando ele Então para que ele pudesse sustentar, pagar todas as dívidas E ainda investir na pessoa física e na pessoa jurídica O Felipe teria que fazer este mês 40.650 reais Além dos 14 mil que ele já fazia Ou seja, era praticamente fazer em um dia o que ele fazia em uma semana Então o plano partiu daí Se o Felipe conseguisse cumprir tudo o que a gente planejou E tivesse vendido mesmo ali perto de 3.500 reais por dia Ele sairia dessas quatro semanas com folga no orçamento, pagando todas as dívidas Chegou no 25º dia e o Felipe tinha feito aproximadamente 7 mil reais de faturamento Ou seja, os números mostraram que ele tinha que fechar o bar Mas Felipe, de novo, não quis seguir o que os números estavam mostrando para ele E resolveu manter o bar aberto Então esse vídeo é para mostrar para o Felipe e para todo mundo Qual é o plano de agora em diante Se ele quiser mesmo que o bar dê para ele a alegria que ele tanto sonha Para o Felipe manter o bar aberto esse mês Ele tem que faturar 47.159 reais Como o Felipe não conseguiu fazer nem os 14 mil reais Que ele estava acostumado a fazer nessas quatro semanas Para o próximo mês a situação dele já piorou E no próximo mês, se ele quiser quitar algumas das dívidas Antecipar parcelas e conseguir amortizar esses juros Ele precisa fazer no mínimo 65 mil reais de faturamento Até esse momento o Felipe tinha conseguido um evento Que já tinha antecipado para ele 4.500 reais É difícil falar de plano de investimento para o Felipe Quando ele não tem nada para investir Na verdade, o plano para o Felipe é de amadurecimento E o que ele precisa a partir de agora é investir Aqueles 60 reais que eu pedi para ele Que ele também não conseguiu fazer de renda extra 60 reais todos os meses em educação Seriam o melhor investimento que o Felipe faria Para o resto da vida dele Porque o que faltou para o Felipe Não foi vontade, não foi garra Foi qualificação Então esse vídeo é para contar para o Felipe Para todo mundo que 60 reais por mês Poderiam ter evitado Um grande rombo financeiro na vida do Felipe Mas Natália, como ele vai gastar 60 reais de educação? Que faculdade cobra isso? Não estamos falando de faculdade Estamos falando de treinamentos online Muitas vezes gratuitos Estamos falando de instituições abertas De colaboração com pequenos empreendedores Que é o caso do Felipe Estamos falando de redes empreendedoras De várias pessoas que estão conectadas Só para ajudar empreendedores Então o meu plano financeiro para o Felipe Na verdade é um plano de educação Enquanto o Felipe não se instruir Ele vai se destruir E você conhece algum Felipe? Comenta aqui embaixo o que a Nat quer saber Beijo para você E até o próximo E-Pump Tchau Que você está fazendo a pior escolha Para resolver o seu problema E se você conseguir dormir com isso De hoje em diante Vai me admirar muito A gente ter trazido você para esse programa Porque infelizmente a gente falhou Ao te trazer para cá E aí E aí E aí E aí E aí E aí